Salve, salve, rapaziada! Geração Gamers de volta a mais um vídeo do nosso paredão Gabi Garra. E hoje, além dele ter feito uma partidaça no último episódio, levando ela para os pênaltis e pegando dois dos quatro pênaltis, o time não ajudou, né? Perdeu quatro dos cinco, aí a gente foi eliminado. Mas o Garra hoje, ele veio muito motivado porque se liga. Temos agora a nossa estreia já na fase de mata-matas da Europa League. Já pensou conquistar o primeiro título sendo um campeonato europeu, véi? Que moral seria? O adversário é o Eminem. Não sabemos se eles são bons, espero que sejam ruins. E não é só o primeiro jogo, né? Depois a gente tem mais um do campeonato português, a vigésima quarta, e na sequência a gente já tem um jogo da volta contra o Eminem. E olha só, véi, tem o Belenenses hoje também e talvez o Famalicão. Quem sabe até oitavas de final, se a gente passar na Europa League. É, tem apagão, hein, véi? Estréia, estreia na Europa League. Vamos esperar os caras conseguirem acender os refletores. Tá tudo apagado no estádio do Eminem. Desce o cacete no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, e principalmente também nos canais Geração Gamer. Geração Gamer 2 e o 3, todos os links estão aqui na descrição, fechou? Prontinho, rapaziada, conseguiram arrumar aqui os refletores. Bora pra cima do Eminem. Primeiro jogo fora de casa, o empate, tu sabe, né? Já tá bom demais. E aí, ó, mano, não pode deixar. O cara meteu uma caneta, bateu na trave, que isso? Bola voltando ainda de novo pro Eminem. Olha só a jogada, é o Bijoelle, sei lá do que das quantas, ele toca mais atrás. Os caras estão começando a gostar e muito desse jogo. E cavaram essa falta ainda. Será que vem batida direta? Ela desvia na barreira. E o Garra em dois tempos segura firme na segunda tentativa. Temos a bola na área ali pro Trincão. Ele tentou uma bicicleta, mas, véi, bicicleta tava ruim porque a marcação tava em cima. Tem escanteio agora reto a final da partida, hein? Falta dois minutos pro fim. Olha o Sport recebendo essa bola. Eles testaram ali. O goleiro segura firme. Vai acabar o jogo, mano. 0x0 tá bom demais, mas tivemos até a chance de vencer a partida. E, ó, pode ter mais uma, hein? Se liga, se liga nessa tabela. Vai lá, mano, vai lá, malucão. Carrega aí. Não, véi. Perde a bola de graça. Fim de papo 0x0. Estoril Praia é o adversário. É jogo do campeonato português. Outra jogada ali, ó. O Estoril tá chegando pra linha de fundo. Olharam pra grande área. Vem carregando. Invadiu ela. Dois em cima, mas ninguém desarma, né? Só assistem. Olha aí, olha aí. Gabigarra defende na segunda também. Na terceira. Roubado. Eu acho que essa bola atravessou o corpo dele, mano. A gente pegou duas na sequência, véi. Seria lindo se fossem três defesas seguidas. A primeira. A segunda. Olha só a terceira. Ah, mano. Pegou no cantinho. A gente tava se levantando. Acho que não foi bug. Aqui vai dar pra ver muito bem, ó. A primeira ele defende. Olha só a segunda, véi. A gente tava se levantando. Conseguimos pegar com o joelho igual o Ederson na final da Champions. E na terceira. Olha aí. Olha aí. Ah, mano. Tu tá de sacanagem, hein? Ah, foi roubado, cara. Ah, de novo, mano. Ah, é sacanagem. A gente ia fazer três milagres. Bola queima roupa. Olha só. Atravessou, mano. Atravessou a canela do Garra. A gente tava com ela pra defender, moleque. Aí. Olha aí. Olha aí, véi. Olha aí. Que roubado, véi. Que roubado de novo, Konami. Assim vocês não me ajudam. Eu gravo o jogo de vocês. E parece que vocês querem que eu não grave mais, né? Vou ter que parar desse jeito. Brincadeira, mano. Ah, véi. É muita sacanagem. Mas aí vamos responder, né, véi. Vamos lá pra cima. Vamos buscar esse empate. Vamos tentar a virada. Vamos que vamos. Não abaixe a cabeça com os erros da Konami. O trincão. O trincão. Volta a marcar. Empata o jogo. Só bora. Ainda tá no primeiro tempo. Olha a bola ali. A bomba. Gabi, Garra. Sensacional. É pouco pra esse paredão. E olha a bola voltando aqui. Domínio de categoria de camisa 10, bebê. Que que é isso, Garra? Pegamos mais uma. Tem, tem. Tem, mano. Tem esporte no ataque. Bora que bora. Capricha. Vamos virar esse jogo. O trincão tá pedindo. É o Héctor Bellerin. Bola pra ele. É lá dentro, molecada. Só vamos. Vira, vira, virou. Konami. Rouba mais um pouquinho. Que esse tanto não foi suficiente. E olha a bola na área ali. Quem sabe o terceiro capricha. limpou, limpou, mandou pra fora. Bola no Garra, hein? Fase de 16 avos. Fase de 16 avos. O estádio é o José Alvaleda. O estádio do Sporting. Só uma vitória simples já nos leva à próxima fase de oitavas de final. Vamos que vamos, cara. E vem o Emem chegando. Cruzamento ali. Caraca, moleque. Tu tá doido. Tentou bater uma sem ângulo. Ficou de frente. Dá até pra chutar. Ele bate bola. Desvia entre dois zagueiros. Eu não sabia pra que lado que eu tinha que pular, velho. Olha só na hora do chute. Ainda bem que ela não foi na direção do gol. Tu tá de sacanagem se fosse, velho. Vão mandar ela na área. E ela vem. Vem muito aberta. Não deu pro Garra sair. Botou lá dentro. Pediu pra tomar. Tomou, né? Time jogando em casa não reage. E eles vão lá e fazem 1x0. Tá ligado que a gente tem que virar o jogo agora, hein? Só a virada classifica o time do Sporting. E a gente pode estar sendo eliminado de mais uma competição. E vem o Emem de novo. Caiu ali na área. Nada, né, Juizão? Nada. Segue o fluxo, velho. Vamos lá, Garra. E vamos lá no contra-ataque. Olha só a bola lançada. E bugou a defesa da adversária. Vai trincão, vai trincão. Chega, chega, chega na boa. Voltamos pro jogo. Ainda tem jogo. 70 e poucos minutos. A gente empata a partida. Mas no critério de gols marcados fora, estamos sendo eliminados. Então, velho, tem que ir mais ainda pra frente. E a jogada, ó. O bate-rebate, mano. Mano, tava chegando. O Emem veio doidinho pra fazer 2x1. Mas aí eu te falo a parada. O Garra não deixa a defesa de futsal. Bora, mano. Bora. É o último lance, rapaziada. Olha só a jogada. Lançamento pro trincão. No mano a mano. Com o goleiro. Vai, 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 vai. Bota na rede. Viramos. Viramos o jogo. E a classificação que tava quase impossível. Ela acontece. Que alívio, manos. E aí, manos. Voltando pra Liga de Portugal agora contra o Belenenses. Tem bola lançada ali na beirada. Olha só o cruzamento. Tentou, voltou. Bateu e bateu longe demais. Tá chegando o Belenenses ali na linha de fundo, hein. Nossa, camisa 10 ajudando. Assim como o Ganso ajudava muito, né, na época do Fluminense. Segundo tempo na Liga de Portugal. Segue o Belenenses na pressão. Na trave na rede. Subiu sozinho, mano. Camisa 22. Testa firme e forte. Olha só. Achei até que... É, ninguém realmente, ó. Ninguém marcou. Camisa 3 ficou só olhando. Ele subiu sozinho. Tem falta aí pro Sporting. Vamos caprichar. Bateu. O goleiro defendeu. Na verdade, o goleiro foi mal demais. Olha só a batida. Ele defendeu estranho. Depois chegou o zagueiro e deu escanteio pra gente. Seguimos na pressão, na martelada. Olha o nosso capitão carregando ali, ó. O Héctor Bellerin. Ele mete bola na área pro Trincão testar na rede do lado de fora. Mais uma, hein, véi. Mais uma. A gente tá martelando, martelando. Quem sabe agora sai o golzinho do empate. Bola na área de novo pro Trincão. Mas o zagueiro atrapalhou. Cara, ele vai dar pênalti, hein. Ele vai dar pênalti. Ou será que ele tá dando simulação do nosso jogador ali do ataque? Véi, aí ele deu simulação, mano. E cartão amarelo pro Arthur Gomes. Véi, já vamos aqui pro ataque. É pro tudo ou nada. Olha o Garra. Lançamento espetacular. Dominou. Ufa, mano. O cara dominou e saiu com bola e tudo. Só bora, mano. Só bora. A juizão deu seis de acréscimo. Olha a tabelinha. O Garra vem pra área. O cara errou o passe. Com essa derrota, o Benfica abriu três pontos ali na frente. E agora ficou complicado, hein, mano. Mas ainda tem bem jogos pela frente. Faltou nove, né, pro fim da rodada. Já estamos com 25. Faltou nove pro fim do campeonato. Vamos ficando por aqui. Tamo junto sempre. E até a próxima, rapaziada. Tchau, tchau, tchau.